A noite rondou a cidade a te procurar Passei pelas duas bares e você não está Há dias tento te ligar e você não me atende Porque você me esquece e some, me deixando carente Trancado aqui nesse quarto, entregue a solidão Olhando no portarretrato a nossa paixão Me diz por que você se esconde Volta atrás e volta amor, não vê que aqui estou a te procurar Enviarei um SOS ao andar Por um sinal de GPS eu te achar Por terra ou mar vou te encontrar, meu grande amor Pois só você cura minha dor Pois sem você já não sei quem sou Há dias tento te ligar e você não me atende Porque você me esquece e some, me deixando carente Trancado aqui nesse quarto, entregue a solidão Olhando no portarretrato a nossa paixão Me diz por que você se esconde Volta atrás e volta amor, não vê que aqui estou a te procurar Enviarei um SOS ao andar Por um sinal de GPS eu te achar Vou te encontrar, meu grande amor Pois só você cura minha dor Por um sinal de GPS eu te achar Por terra ou mar vou te encontrar, meu grande amor Pois só você cura minha dor Pois sem você já não sei quem sou Chegando é sucesso apaixonado